Porque além dos shows que a gente mostrou, que a gente sabe que arrastam multidões, esse outro cenário que movimenta a economia é o segmento de animais de raça. Não importa se o gado é de leite ou de corte. Na hora de escolher uma raça, o produtor rural precisa ficar atento a algumas características dos animais. A gente buscou, na nossa avaliação genética, trabalho com qualidade de carne, acabamento de carcaça, espessura de gordura, marmoreio. Então hoje a raça Senepol também tem um trabalho de qualidade de carne muito forte com a nossa marca e os frigoríficos já estão reconhecendo o nosso trabalho e já estão pagando mais por isso. Do cruzamento das raças Endama da África e Red Pole da Inglaterra, surgiu o Senepol. Mas o bovino só ficou conhecido depois que os criadores começaram a investir em melhoramentos genéticos, de olho na expansão da raça pelo Brasil. Os animais são muito mais dóceis. O que acontece? No final você tem um animal com muito mais fácil manejo e com menos percas econômicas que por causa daquela agressividade dos outros animais. O investimento em uma matriz gira em torno de 20 a 30 mil reais. E o interesse pela raça só vem aumentando. É só olhar para esses animais para ter certeza. Qualidade não falta para esses bovinos que chegaram no Brasil há menos de 20 anos. Tem todas as características para se dar bem no clima tropical. Criar um animal como esse tem outra vantagem. Pode ser abatido aos 22 meses. A metade do tempo que leva a raça Nelore, por exemplo. E mais, com o mesmo peso. Há oito anos, José Avelino conheceu a raça e conta que foi amor à primeira vista. Eu já mexia com Nelore. E aí eu tenho um amigo, Itatiba, que me convidou para ir visitar uma exposição na Imigrantes de São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com essa raça. Para mim, foi amor à primeira vista. Ele foi um dos primeiros criadores da raça em Arasatuba. Hoje, com mais de 200 cabeças. E conta com o auxílio da Associação Brasileira dos Criadores da Raça, que através de um trabalho criterioso, garante a qualidade da carne, considerada uma das carnes mais macias da pecuária mundial. Uma fama que vem atraindo outros criadores que aderiram à raça. Você faz com o Celepol aquilo que você não consegue fazer com outras raças. A precocidade dele. E o teor da carne. A carne é maravilhosa. Pelo sabor, eu acho melhor que o Red Angus. Mas você vai ter oportunidade de estar convidado para degustar, porque a gente abateu um essa semana, para que todos os criadores aqui da nossa região, nossos amigos, nossos convidados, possam degustar a carne. Porque você tem que conhecer o teor da carne, a maciedade da carne, a gordura, a camada de gordura da carne. Então, é importante. Então, você não pode ficar só no discurso. Você tem que botar na prática. Convite feito, convite aceito. O quê? Convidou a gente para provar uma carne? É na hora que a gente aceita. Porque ela já está, é no ponto, pingando. Olha só. Isso aqui está perfeito só para degustar. Isso é um contra-filé do Celepol já. O primeiro Celepol que matou para a gente degustar ele. É a parte melhor do Celepol. É um contra-filé ao ponto. Aí, eu estou aqui com o meu compadre. Seu Edinaldo. Faça as honras da casa aí, meu compadre. Opa! Mas vai lá. Excelente, excelente. Macia, sabor. Olha, está impecável. Estão prontos. Muito obrigada. Está convidado? Mas é, agora. Aí, ó. Aqui, ó. Ó. Deixa eu abrir. Hum! 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 Hum!